Flamengo do Rio, pelo menos, não vai cair, né? Teve uma ascendência até boa pra ficar aí no G4 e tal, mas não deu certo. Mas aqui em Ferezinha, meu amigo, a situação é de calamidade pública. SOS Flamengo! SOS Flamengo do Piauí! Depois que o Flamengo foi campeão, bicampeão, na época do Silvio, do Henrique, daquele timaço, 2000, 2001, 2002, enfim. O Flamengo nunca mais foi o mesmo. Diz mandos administrativos contínuos. E a situação atual? Quem é que diz alguma coisa? Quem é que fala alguma coisa por essa agraniação? Ninguém, porque o Flamengo não tem diretoria. Não tem. Está entregue às traças. Ninguém diz nada. E eu já disse aqui, campeonato só pode começar, só deve começar quando o Flamengo estiver organizado, revitalizado. Não adianta começar campeonato com essa situação imoral em que se encontra o Flamengo no momento. Quem é que vai para o estádio para ver o Flamengo? Quem é que vai? Se não tem credibilidade, então vai começar do zero. E para começar do zero, existe o grupo de resgate do Flamengo, que está aí lutando bravamente, bravamente mesmo. Eu estou aqui com o advogado desse grupo de resgate, que é o Mauro Mota, além de advogado, é flamenguista também. Mauro, como se encontra hoje essa situação? Vai ter nova eleição? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os flamenguistas do Piauí que nos assistem agora. É, a situação é caótica, não só da de agora. A situação é caótica quando nós tomamos a primeira atitude, o grupo de resgate, nós tomamos essa atitude ainda no ano de 2010, requerendo uma suspensão daquela eleição, e assim foi concedida pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário determinou a intervenção naquele tempo, como o interventor doutor Raimundo Miranda, e fez uma nova eleição. E, novamente, o senhor Janko foi conduzido à presidência, mas é importante ressaltar que essa recondução foi, de certa forma, embora tenha tido a votação normal, mas os associados que votaram naquela oportunidade, uma boa parte foram associados que não sabiam nem onde era o endereço do clube. Rapaz. Para você ter uma ideia de como estava e está a situação do Flamengo. Então, o que aconteceu? Houve uma nova eleição e foi determinado que o presidente, após eleito, deveria voltar a fazer regularmente a eleição, dando toda a publicidade, convocando todos os associados, o que, infelizmente, não aconteceu. O que houve foi uma convocação às aversas, que, inclusive, uma parte do grupo de resgate se fez presente, e ele, simplesmente, desobedecendo a ordem judicial de então, se sagrou o vencedor em nova eleição, ampliando o mandato dele, que, pelo que eu estou vendo, é eterno. E agora, novamente, nós voltamos a nos reunir, depois de ter dado essa parada, até mesmo pela situação que, também, às vezes, a pessoa cansa, e o grupo começou a pegar corpo, efetivamente. Agora tem flamenguistas tradicionais, que, até então, ainda davam crédito para essa atual diretoria, eu digo, entre aspas, porque essa diretoria não tem, a meu ver, legitimidade para estar aí. E apresentamos uma ação cautelar de exibição de documentos para comprovar a venda do clube, até então... Uma venda feita na calada da noite. Na calada da noite, que não tem nada documental apresentado, e estamos aguardando esse processo, independente disso, pode haver um pedido, também, de intervenção, através de uma outra ação. Também não silenciamos em relação à federação. Protocolamos um pedido na federação para verificar, justamente, a legalidade da continuação do presidente do Flamengo e seu vice na atual gestão. E, pelo que me parece, a federação já está tomando as providências, e eu acredito que deverá ser feito esse afastamento do atual presidente. Que, na verdade, a meu ver, juridicamente, ele não é o presidente do Flamengo. Eu acho que o campeonato que eu comentei aqui, abrindo a sua entrevista, pode começar com o Flamengo nessa situação? Não tem como. O Flamengo, ele não existe nem fisicamente, nem juridicamente. O Flamengo, ele... Hoje, infelizmente, o Flamengo existe no nome, porque é um nome forte. E eu comento muito... Porque é uma massa gigantesca. Gigantesca. Que queria estar aqui no meu lugar, mas quem está falando por ela somos nós aqui. É verdade. Né? E você vê que o futebol do Piauí não precisa de muita coisa para todo mundo voltar aí ao estádio. Não, Paulo. Imagine só se isso se prolongasse por longo tempo. Você está vendo aí o exemplo do futebol agora do Maranhão, renascendo das cinzas. Das cinzas, é. E às vezes gera uma impaciência do torcedor, do próprio grupo em si. Mas, infelizmente, nós temos que aguardar e eu acredito que vai dar certo. Eu até estou sabendo também, uma fonte bem fidedigna, de que o campeonato, ele... Que deveria começar agora em janeiro, né? De janeiro para fevereiro, vai começar só em março. Se for para o bem do futebol piauiense que começa. Para exatamente essa situação ser resolvida. Porque o que não falta, Mauro, eu tenho certeza que é gente para assumir o Flamengo. O que não falta é isso, viu? É verdade. É verdade? É verdade. Ninguém está lá à força não, meu amigo. Ninguém foi para lá com a faca no pescoço, com a arma no pescoço para assumir o clube. Não, assumiu porque quis. Porque quis. E quem assumiu, vive dizendo aí que o Flamengo deve a ele, rapaz, milhões. Pode um negócio desse? É incrível. É incrível, né? É incrível. E o pior, eu fico imaginando se o futebol do Piauí tivesse uma ascensão muito grande. Porque sem essa ascensão, esse pessoal não quer largar. Já existe essa briga toda, esse osso muito bom de ruer. É, eu não entendo isso. Agora, está aqui, uma situação, que é o grupo de resgate. E a outra situação, que é a da atual, como é que eu posso dizer? Não vou dizer diretoria, porque não existe diretoria. Esse pessoal que está aí, dizendo que está presidindo o clube, pode vir aqui no Cidade Verde Esportes. Já convoquei inúmeras vezes. Pode vir qualquer um aqui no Cidade Verde Esportes, se defender, trazer documentos para provar que a venda foi legal da sede do Flamengo. Que o Flamengo existe, que ele tem endereço. Está aqui, o espaço está aberto. Está aqui, o Flamengo está aberto.